O Catala fez um trabalho bom no Mirassol, eu trabalhei no Mirassol em 2015, falando que a gente não subiu lá por saldo de gols, daí subiu o Água Santa. O Juninho dá todas as condições no Mirassol para trabalhar, dá mais condições talvez até que Guarani e Ponte Preta. Paga em dia, paga certo, dá bicho bom e tal, monta bem, o Juninho sabe montar, que é o cara do futebol lá. Esse ano ele acertou nas contratações, o Catala desenvolveu um trabalho bom lá, ganhou o prêmio de melhor treinador junto com o Luxemburgo, mas não era treinador para o Guarani. Quando eu vi, eu comentei. Ele trabalhou no Red Bull aqui, não tinha pressão, o Mirassol não tem pressão também e tal, não estava acostumado com uma camisa como o Guarani. Guarani é muito teórico, quer falar muito bonito, as próprias entrevistas dele, depois é zero de pressão, eu sou inerente a isso, tenho que trabalhar despreocupado. E jogador não aguenta muita conversa, jogador quer ver prática, dia a dia, churrasco, buceta, falar buceta, filha da p***, quer ver isso. Pega uns caras muito inteligentes, daí a conversa fica igual a nossa aula com o Serapeão. Veja bem, veja bem, chega uma hora que você sai da sala, entendeu? Futebol é assim. Futebol se você não ganhar os caras, não ganhar vestiário, meu chato, pode ser quem for, pode ser o Charles Miller que trouxe futebol para o Brasil. Se ele não ganhar vestiário, não fazer os caras correr por ele, meu, já é, não tem jeito, não tem jeito.